E sem passar por cima do que você é, tipo, tu é um moleque bom e eu te admiro ainda mais agora. De verdade, tá? Me fala do Pedro, que você ficou de me falar e... Mano, tipo assim, o Pedro, ele chegou e daí eu vi também que, tipo, ele ficou... Deu tá aqui virando pra canto, tá meio frio. Ele tava afim da Isa e daí eu vi também que ele tava afim de mim. Né? Tava pra ver, né? Só pelos detalhes, sabe? Tudo que ia falar, falava, vai, mais... Mas, enfim, eu fiquei com ele e a Isa também ficou. Eu vou, pô! Beijo, gente! A Isa! Você não falou isso, pô! Eu fiquei com ele. Eu fiquei com ele antes dele dormir com a Isa. Ah, então... A Isa foi muito engraçada, mano. A Isa tava muito afim de ele. Muito afim de ele. E tanto que quando ele falou isso, que ele gostava de mim, da mais quietinha, você não ouvia a voz da Isa. A Isa ficou assim, ó. Tadinha, mano. Que bom que eles se deram bem, porque ela é uma menina que eu me envolvo aqui, eu acabei me envolvendo mais sério com a amiga dela lá, a Dani, que é super acelerada, completamente o oposto dela. Eu gostei de outra menina lá também, Larissa e tal, mas não dormi com ela, ela tem um casalzinho e tal. É mais a coxinha com a Dani. Você acha que vai gostar mais da Larissa ou da Dani? Não sei, acho que posso gostar mais da Larissa, porque eu acho que a Dani é até intensa demais, assim, ela gosta de se aparecer, assim, ela gosta de, né... Eu acho que ele tem uma curiosidade, né, pra saber ali como que é a Lari, porque ele também gostou muito da Lari. Mas foi ótimo, assim, ela é uma gostosa, uma querida, uma cheirosa. Ela queria uma... ela tava mais no carinho, entendeu? Ela queria um carinho, assim, de uma mão, pá. Sim. É bem eu, né?